1, 2, 3, 2, 3... Olha pra lá! 1, 2, 3... Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje em comemoração ao Dia das Mães, vim aí com a minha mãe, quem não conhece é a Cláudia, que se você me segue no Instagram, você já conhece ela, provavelmente, ou se você me conhece pessoalmente, né? Aham! Então, hoje nós viemos a Kyr, a Kyr? Então, a gente veio aqui dar pitacos sobre os looks dos famosos do Meet Gala 2018, que foi um evento que aconteceu segunda-feira, dia 7, que reúne os atores, as atrizes, os músicos famosos, os artistas, e foi em Nova York, no Museu de Arte. E o tema do evento foi bem diferente. Corpos Sagrados, Moda e Imaginação Católica. A gente separou seis categorias, e aí a gente vai falando as categorias, eu vou falar um, eu vou mostrar um, ela vai mostrar outro, a gente vai comentar, e você que vai escolher qual que vai ser a melhor. A gente não sabe, não, eu não sei o que você escolheu, você não sabe o que eu escolhi. É, é, eu não sei o que ela escolheu, nem ela sabe o que eu escolhi, então você vai clicar aí no link que tá aqui, ó, faz aí, aí, você vai clicar aí, não tenha medo de clicar, porque não vai sair do vídeo, clica e vota conforme foram as categorias, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira categoria que a gente separou foi a... o melhor look feminino. Então, vamos lá, você começa? Começa você. Então, eu vou começar. Eu separei, pra mim o mais bonito, foi o da... Como se pronuncia o nome dela? Blake Lively. A atriz de Gossip Girl, a principal zona lá, eu achei que ela tava linda, porque eu achei lindo o vestido, você falou aí também? Tem uma cauda bem grande, e na frente, assim, tem um... é como se fosse meio que outro vestido, que é mais sereia. Quebra um pouco o look essa sereia aí na frente, que eu até achei bonito. A mistura de vestido. Exatamente, eu acho que quebrou, mas, assim, complementou o look, e atrás do vestido dela também tem um decote cheio de pedra, tudo cheio de pedraria, o brinco dela também é dourado com uma pedra verde, combina com o vestido, o corte aqui no busto eu achei muito bonito também, a maquiagem combinou, porque a maquiagem dela foi, tipo, vermelha, assim, combinando com o tom do vestido. Eu achei tudo muito harmônico, e combinando muito também com o... com a coisa do evento. Eu escolhi esse look, né, da Priyanka Chopra, não sei se é assim que se pronuncia, ela é atriz, modelo, parece, e... o rosto combinou, o corpo com o rosto dela. Eu achei lindo. lindo. Eu achei, assim, um estilo medieval, misturado, esse veludo... Não sei, é um veludo molhado, mas ele tem um brilho, uma luz diferente, parece que é um vermelho, apesar de ser veludo, parece acetinado, não sei explicar. muito bonito, marcou a silhueta dela, mas tá elegante, não tá vulgar, uma cauda atrás, diferente, porque ele tem duas fendas na frente, né? Mas eu acho que é o vestido e, tipo, uma capa. Eu só achei que essa frange, que essa, tipo, esse cabelo de visual meio com esse... É, mas aí, isso remete também à santa. Ai, que burro! Não, imagem de santo, porque se você vê as imagens de algumas santas, tem esse cabelinho, assim, sabe? E a igreja católica é bem medieval, né? Então, eu achei lindo esse. E esse detalhe, normalmente é um vel, mas o dela foi uma... não sei, um vel com pedraria. E ela tá com um terço na mão. Ah, ela entrou bem em personagem, né? É, achei, assim, diferente, assim, tá vendo a marca? Bonito, muito. Cheirinho também. Então, qual que você acha mais bonito? O da atriz que eu escolhi ou o da minha mãe? Clica aí no izinho. Vamos para a segunda categoria, que é o pior look feminino. Bom, esse look eu escolhi como o mais feio. Eu achei muito, muito feio, horroroso. parece que a pessoa pegou uma bandeira, colocou. É... Uma capa. Não sei, tá distoando total, eu não tô vendo nada que me remete ao tema. É, não tem nada a ver com o tema. Nada, não vejo. Só esses dois negocinhos aqui, tipo, broche. Não, Mas, enfim, é, pode até ser, mas assim, nada que remete ao tema e feio. Então, assim... aqui ó, é um smoking por baixo, um smoking, grande, muito estranho, feio. Com essa capa de chuva. Muito feio. Sabe o que parece? Sabe o que parece? É, tipo, balão. Sabe aquele capa? É, um parapente. Parapente, balão, capa de... Horroroso. Bom, pra mim, esse foi o pior, não tem mais o que falar. É, esse é muito feio mesmo. Achei feio, mas eu achei. O cabelo dela também não favoreceu. É. Ela tem um rosto bonito, mas não favoreceu. Achei muito feio. Pra mim, o pior look foi o da Solange que não sei pronunciar. É a irmã da Lady... Da Lady Gaga. É a irmã da Beyoncé, que é a cara dela. Só que... Que por seu? Cara, assim, tá muito feio. Eu achei muito malévola. Ela colocou na cabeça aí, como vocês podem ver que a foto vai estar aí, uma... Tipo, uma auréola que é até bonita. Bonita e tem a ver com o tema. Só que assim, eu acho que só isso que teve a ver com o tema. É, deixa eu ver. Porque ela... Tem um cabelo enorme, lindo, maravilhoso. Só que ela botou um tecido, um pano que ficou, achei muito estranho, com uma maquiagem preta escura, com umas argolas mais metal, né, também, que eu achei... Não tinha nada a ver por causa da auréola. É, não achei nada a ver. E, assim, o look dela... Como podemos nomear? Um polvo junto com... com um polvo de mosca. Qual o nome daquela arpa de morcego? Como é que é o nome daquele filme da Disney? Malévola. Malévola. Com o chifre da Malévola na saia. Entendeu? Ah, é verdade. Eu acho que ficou muito esquisito. Preto com cintilância e com essa bota, que no real nem é uma bota, é tipo uma meia com cintilância também, com essa sandália que eu achei muito bonita. Se isso for uma sandália, porque eu acho que é uma sandália e uma meia. Eu achei a sandália bonita com o salto de acrílico. Verdade, eu achei que fosse uma bota. Mas eu achei essa meia que ficou muito esquisito. Não teve nada a ver com o evento, eu achei. Os... Não, não. E foca na unha dela. Aqui. A unha dela, no indicador e no dedinho tem um penduricalho. Tá vendo aqui? Muito esquisito. Com uma pulseira, duas pulseiras, tem uma em cada braço. Bracelete. Bracelete. Uma achei bonita, outra achei feia. Com uns anéis assim, grosseiros, brutos. E... Uma bolsinha, tipo rede pescador, com uma garrafa de... sei lá, pinga. pinga, mas... Acho que cachaça. Cachaça. Poxa, e foi num negócio de santo, com uma cachaça. É muita... heresia. Então, esse pra mim foi o pior dos piores looks. É isso. Vota aí em cima qual que você achou o pior look. O que minha mãe mostrou ou o que eu mostrei. agora vamos para a terceira categoria que é o look mais bonito masculino. Aí eu começo, né? Pode começar. Também não tinha visto esse não. Ele é... Ele é fofo. Ele é muito, né? Ele é fofo. É, eu escolhi o look do Nick Jonas, que ele já é muito fofo e assim, ele usou um smoking meio acetina. É acetinado? Chama isso? Com uns detalhes tipo em lino. Não sei se isso é ligo. Uns detalhes no smoking com uma gola fechadinha tipo padre que me remete ao colarinho padre com uma cruz aqui e com um sapatinho tipo mocassinho. Eu acho que assim, ele foi basiquinho mas ao mesmo tempo eu achei ele muito bonito. Tiveram vários homens que foram só de preto com um smoking normal gravatinha borboleta e aí eu acho que nem entra no clima nem no... Acho chato. E o seu? Eu acho que você não vai gostar mas eu gostei porque ele ousou e eu achei que ficou muito bem nele. Só que eu não sei quem é essa pessoa. Vai estar aí o nome dessa pessoa que nós não sabemos quem é. Então, eu achei que ele foi assim, ele entrou bem. Parece que ele estava fazendo a primeira comunhão bonitinha. está todo branquinho a gravata branca ele está com coletinho por dentro e um blazer com dentário a gola do blazer dele é acetinada que remete às roupas de papa dessa pessoa do cléber e tal e trabalhava com umas pedras assim eu gostei achei diferente achei usado e eu acho que combinou com ele não é uma roupa que ficaria bem em qualquer pessoa mas eu achei que ficou legal porque ele é moreno né se fosse um branco é, moreno bonito eu não sei quem é vamos ver então, volta aí ficou muito bom e o corte né não, está bem bonito bem bonito o corte nele quarta categoria que é o look mais feio masculino masculino vai, você sua vez sabe o que eu achei muito feio não, eu não achei feio choroso ai, eu não achei que brega ele tem a cara de jesus tá a cara dele é jesus não, só a cara dele se fosse só isso aqui não, fala sério bota aí para eu enxergar qual o nome dele ah, ele tem uma camisa rosa dentro eu não achei feio eu não achei bonito mas eu achei tipo, estiloso e lembra muito papa eu achei que ele pegou coisas aleatórias e jogou ah, eu não acho qual o nome dele muito feio horroroso um teatro azul com uma camisa rosa por dentro com uma gola preta cara, muito feio uma coroa uma estola sacerdotal ah, eu achei que ficou harmônico a roupa dele não, se ele fosse para um baile da fantasia tudo bem e ele tá com esse negócio na testa aí não, assim tipo, horrível ah, é esse cara aí que tá na horroroso horrorível eu acho que se ele fosse coroa de espinho sem camisa tipo, fraldinho com a cruz ficaria legal é mais para Jesus é ah, eu gostei mas essa roupa achei é, só esse troço rosa eu gostei muito mas roupa horrorosa então, pra mim o pior de todos nem se compara ao seu é o do Michael Michael B. Jordan que ele é um ator né olha essa roupa mãe o que é isso? tá saindo do termo dele é um cinto que tá super na moda olha só eu achei eu acho assim primeiro não tem nada a ver com o e o que que esse negócio não, é exatamente primeiro não tem nada a ver com o evento o tema acho que fugiu do tema parece que tá pequeno nele olha só olha o tamanho do ombro dele pra essa cintura é eu achei que parece que ele usou um negócio que apertou fez uma ele puxou o cinto aqui como é que é o nome quando faz uma pence uma pence aqui e aí ficou um ombro menos com uma santurica com esse não, tudo bem até mas se fosse outra roupa primeiro que eu já não gosto muito de coisa riscada como é que é o nome disso? risca de giz risca de giz enfim não gosto muito aí ele colocou um negócio aqui no braço de capitão de time laranja tipo eu achei muito feio e a a calça dele também tá super apertada então ele tá assim ó uuuuh uma cruzinha aqui só pra falar que meu fim fugiu do tema mas achei feio não não ficou legal pra mim mas não foi porque não não, eu achei porque assim esse aí ousou no tema esse aqui não tem nada com nada mas vão usar e botar nada a ver também não, tudo bem mas eu gostei mais mais do seu do que do meu eu achei enfim eles que vão votar voltar votar vota aí qual que você achou mais feio o meu ou o da mãe clica aí no izinho vota agora você qual que você vai escolher pra mim ou pra você qual que vai ser a primeira a a pra você a a a a a então então enquanto minha mãe não as últimas duas categorias são eu vou ter que escolher um look que a minha mãe usaria e ela vai ter que escolher um que ela usaria e eu vou ter que escolher um que eu usaria e ela vai ter que escolher um que eu usaria eu usaria eu usaria ela tá enfim vocês entenderam né ah eu acho que esse combina um pouco comigo eu acho esse combina com você a gente vai botar a foto aí no seu nome dela na minha cabeça eu acho que eu achei esse look lindo só que ah o negócio na cabeça é a única coisa que remete ao tema fugiu do tema não tem bebê com o tema então esse você escolheria fugindo do tema é mas eu gostei muito dele não mas tem pro evento você vai pro meet gala 2018 você escolheria ele quer mudar de opinião não 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 seria com ele seria com ele então eu não votaria no seu melhor look então o que eu escolhi pra minha mãe foi esse aqui ó que você achou mais bonito não então eu escolhi esse pra você porque você ia ficar linda com ele e não não é muito não aparece muita coisa que você não ia ficar é braço e aqui ó e aqui disfarça que você não ia gostar porque minha mãe não gosta muito de coisa de alça e como você é loira esse capuzinho ia ficar muito melhor que você mesmo se você deixasse o capuz pra trás porque você é loira então ia ficar mais harmônico mas eu acho que você ia ficar linda maravilhosa divando eu gostei gostei então eu escolhi esse pra ela usar tá e agora pra eu usar eu começo você começa qual que você escolheu pra mim? então eu fiquei prejudicada porque você ficou computadora eu fiquei com um celular e eu não consegui ver as outras você quer então entre aqui quero então é um vestido pra pra uma pessoa que tem que ser bem magrinha mesmo é diminuir um pouquinho o decote meio exagerado é mas eu gostei que ficou no lugar que ela não me fez ele tem uma cauda bonita é fluido bem bonito o tecido é leve ao mesmo tempo é encorpado e leve não sei ele tem um peso ele não é totalmente bastante ele tem um peso tem um caimento bonito então eu acho que até o corpo dela parece um pouquinho com a da vitória bem magrinha alta eu acho que ficaria super bem achei lindo princesa achei lindo olha isso nossa tá lindo achei lindo pensei em escolher esse também só que não remete ao tema como você falou não remete ao tema mas é melhor e com a coisa deslumbrante então eu não sei se você vai gostar do que eu escolhi pra mim nem sei se vocês vão gostar do que eu escolhi pra mim mas eu escolhi esse eu cheguei a passar por essa foto o da eu não sei o nome dela vou botar aí foi mal não sei se eu escrevi o nome dela então eu escolhi a Ariana Grande a Ariana? é a Ariana Grande? é a Ariana não é ela não? não é ela não? não não é ela que era ela não enfim eu achei eu não sei se ela tá com o cabelo assim ou se ela fez esse cabelo pra pra ir no evento ficou muito bom ficou muito bom? não gostei do cabelo dela não olha ela é bonita mas assim eu achei muito lindo o vestido dela porque ficou aquele negócio super parece uma armadura é de de cavaleiros porque a igreja católica remete ao período medieval e eu achei lindo não tenho mais o que dizer porque assim eu achei que aqui cobriu e esse esse negócio assim abaixo do ombro parece realmente uma armadura mas o resto do vestido aqui tem um decote mais fluido uma acenturada mais de de armadura também ficou bem legal e aí depois vai um tecido marca um pouco também de sereia faz um desenho meio de sereia sereia e o tecido é bem brilhoso assim achei muito lindo acho que ficaria bem você obrigada e aí vota aí em cima qual que você acha que mais combinaria comigo ou qual que você achou mais bonito aí ó vizinho aqui tá então clica aí vizinho vota porque aí a gente vai ter uma interação melhor com vocês isso escolha os meus não não vale isso só porque é dia das mães escolham o que você achar você achar mais legal então é isso espero muito que vocês tenham gostado obrigada pela sua participação viu quer mandar um beijo pra quem pra minha mãe pra Xuxa aproveita pra dar feliz dia das mães né é pra sua mamãe feliz dia das mães pra todas as mães pra minha mamãe especial Dona Luísa não pra você especial e pra mim também pra todas as mães então é isso gente feliz dia das mães ou feliz dia das mães curta suas mães curta suas mães obedeçam suas mães respeitam suas mães lavem as louças pra suas mães arrumem os quartos pra suas mães tudo mais pra suas mães então é isso gente beijo até os próximos vídeos tchau